Vamos lá na partida? Japão e Paraíba Paraíba e Japão A gente vai estar reais na partida Bom dia Tira, tira, mas é mais forte que não vai sair. Tira aqui, né? É, paraíso. É a forma? O jogo ali tá... É a forma é mesmo. É a forma que o joga, praíso... É o que é que vai chegar. Tem um jogador. Vai, não. Vai, não. Tira, vai. Vai, não. Vai, não. Vai, não. Vai. Galento, Henrique. Tá vendo? Vai, não. Vai, não. Vai, não. Mas é boa. . 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 Bom, galera, já passou, agora é? Já, vamos ir. Tem que fazer o Iato. Aí, muita gente na espera, hein? Vou sair a vez do negão do Iato, vou jogar. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não.